E aí, manas, beleza? Quem tá falando é o Patoff, mais um vídeo de GTA. A minha cara acho que já disse que vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, muito bem-vindo jovens, corrida DNA no GTA, corridinha GTA, corridinha GTA, entenderam né, corridinha GTA, já comecei me fudendo já de besta né, porque eu na real não tinha dado nada de difícil ainda, eu errei porque eu tô nervoso, ai começou, vai explodir todo mundo aqui ó, eu não dou 10 segundos pra explodir todo mundo nessa merda. Ah, meu Deus, sabe qual a chance disso aqui dar certo? Nenhuma, jovens, é uma mini rampa pra 50 pelego, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar, não vai dar certo, ah, vai explodir, vai explodir, ah, mano, eu não tô nem encanado em ganhar isso aqui jovens, olha ali ó, a gente tem cara fora do carro já, é a beleza né, a gente vai tentar fazer um segredo, ih, não deu também, já tiveram essa ideia também de inverter aqui o processo ó, não tem o que fazer, não dá, não dá, eu tentei, ó, o cara, o criador de mapa fala, ah, faça GTA, não sei o que, na moral, eu tô fazendo porque esse pá não dá pra não ser GTA, entendeu, mas eu acho que não tem como a gente fazer uma pista com 80 pelego aqui, GTA não. Tá bom, conseguimos fazer o primeiro salto, explodimos o primeiro otário, por enquanto tá dando certo né, não dá pra reclamar muito não, caprichar aqui na curva, opa, ih, caralho, ah, mano, na real, corrida de GTA é muita sofrência, não dá não, é muito sofrimento pra uma pista só, eu coloquei três voltinhas porque eu imaginei que ela fosse demorar um pouco mais que o normal pelo fato de ser GTA né, mas a parada aqui da pista é muito simples né, é só fazer o DNA, né, o DNA que tá ali atrás de mim ó, como vocês podem ver, é um DNA ali, é só a gente fazer ele, eita porra mano, é só fazer o DNA, cair, pegar o checkpoint, voltar, fazer o DNA, cair, pegar o checkpoint, voltar, fazer o DNA, cair, pegar o checkpoint, não tem muito segredo não, e tem que ser GTA velho, senão não teria graça não, a real é essa, seria uma obra muito bonita, mas sem sentido né, então não, a parada aqui é que tem que ser GTA, explodir o cara antes que ele me exploda né, essa é a fita, sai, 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 viado, me ferrou, ai gente, essa pista aqui vai ser a ficha da chofreixa, queria muito conseguir fazer uma thumbnail bonita só, porque o DNA aqui é bonitão, eita porra mano, o cara conseguiu, ai, caralho, isso foi divertido, eu caí de bico, nas costas de um brother ali, opa, nossa eu sou muito filho da puta né mano, na moral, na moral, tô jogando muito com uns caras tipo riquizão velho, tô virando mó otário, não perco uma chance de explodir, ah, ô carrinho, sério, que que foi isso, meu carro teve vontade própria ali tio, ele rebolou, ele rebolou, ele foi rebolando até o chão viado, tá maluco, vai Gustavo, vai Gustavo, não para Gustavo, não para Gustavo, não para Gustavo, boa garoto, pegamos mais um já, deixa eu tentar ajeitar o carro aqui, porque tá foda fazer essa aqui, ai, consegui, consegui ferrar com alguém de novo né velho, ah, olha que cuzão tio, olha que cuzão Fred, eu matei em geral várias vezes, mas você eu não matei seu lixo, vamos de novo, ah mano, vai ser foda, vai ser osso, mas tá divertido, o mapa é bom mano, o mapa é legal para caralho, só é difícil mano, jogar GTA né velho, jogar GTA dá vontade de chorar mesmo, o tempo inteiro, é a derrota jogar isso aqui numa GTA, não de alguém não, ninguém, vamos lá, capricha, ah não amigo, sério que você largou o carro para ficar atirando na galera, sério mesmo, cara aí não tem mãe não viado, esse aí não tem mãe não, mas a gente tem jovem, a gente tem mãe, entendeu, a gente tá indo aqui pela jogatina séria do bagulho, ahhh, a gente tá indo pela jogatina séria do bagulho, bom, tudo bem, o cara me matou um cara que eu já tinha matado, tá equilibrado né jovens, a gente colocou o universo no lugar aí, partiu, sai da frente e, ah mano, sério Rikizão, seu otário, ah o Rikizão de novo né, o Rikizão, ah o Rikizão engraçadão, olha o Rikizão Rikizão sai do carro e fica matando a galera, que engraçado, Rikizão, e divertido, ah não no cu, é um depois do outro me fudendo nessa porra, caraca tio, oh tá me tirando, vai, consegui fazer a coisa, ah sai daqui Hermerson, sai Hermerson, meu Deus velho, vou chamar o pra tretar com o Hermerson, na moral, que o Eudris que treta com o Hermerson, vai gente, ah meu Deus, do céu, não é possibro, não é possibro, eu vou tomar MC dessa bagaça aqui, eu não consigo andar mano, pô, o cara nem pra encaixar no meu missile ali também, vai bora, capricha nessa rampita aqui, beleza, vamos lá DNA, fizemos mais uma vez ele bem pra caramba, deixa eu rodopiar o carro nessa direção aqui, consegui ver ele, ih rapaz, ferrou, não tenho o que fazer agora não, 15 segundos, eu não sei quantos checkpoints faltam não, mas eu não tenho tempo pra fazer isso aqui não, eu tenho certeza que eu não gosto, ih a garota, agora terminou de fudê, vai ser NC jovens, é pra quem vai, ah Patife, faz tempo que eu não tomava NC agora ó, acabou esse tempo, esse tempo bobo, faltava dois checkpoints, é jovens, NC no mapa do DNA, tava demorando, espero que você tenha gostado, se você gostou não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, seu favorito, ah Patife tomou NC, todo mundo tomou NC um dia, né, precisamos de uma corrida GTA, e é foda, quero ver se ganha de mil nas corridas fantasma, viado, é isso aí jovens, muito obrigado, tamo junto, beijo pro pote na ADG à direita, aquela depiladinha, é nóis, tamo junto, fui!